Eu tava nervo. Você lembra ou não lembra disso? Não lembro de nada disso. Tá bom, tá bom. A Badiânia, interior de Goiás, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, cerca de 90 quilômetros de distância da capital Goiânia. A Badiânia ficou conhecida mundialmente como a capital do misticismo e do curandeirismo. Tempos depois, a cidade passou a estampar a capa dos principais jornais do país com escândalos sexuais cometidos por João Teixeira de Farias, o João de Deus. Desde o último domingo, dia 28, a Badiânia voltou a ser o centro das atenções por parte da imprensa e principalmente para as forças de segurança. Cerca de 50 policiais participam de uma mega operação para capturar o criminoso que matou três pessoas em Corumbar de Goiás. Seu nome? Vanderson Mota Protássio, de 21 anos. O novo Lázaro de Abadiânia. Segundo a polícia, por motivos ainda desconhecidos, Vanderson e a namorada, Aniele Aranha, começaram uma discussão que se acalorou. Aniele estava grávida de quatro meses e também tinha uma outra filha, de um ano e oito meses, fruto de um outro relacionamento. Durante a discussão, Vanderson pegou uma faca e degolou a gestante. Em seguida, matou a enteada. Logo depois, segundo testemunhas, Vanderson roubou a arma do patrão e invadiu uma outra propriedade. Lá, ele matou um fazendeiro de 73 anos, com um tiro na cabeça. A esposa da terceira vítima foi agredida, levou um tiro no ombro e sofreu uma tentativa de estupro. A mulher conseguiu pedir ajuda e contou para uma amiga como tudo aconteceu. Em ato contínuo, o assassino roubou a caminhonete do casal e fugiu de Corumbar de Goiás e se embrenhou na mata em Abadiânia. Dias antes de cometer o triplo homicídio, Vanderson, o novo Lázaro de Abadiânia, teria confessado para um amigo e demonstrado admiração e se declarado seguidor do maníaco Lázaro Barbosa, o serial killer de Brasília, morto durante um confronto com a polícia no dia 28 de junho deste ano. Antes do crime, Vanderson aparentou ter muitos ciúmes da mulher. Geis Aranha da Silva Rocha, a filha de Ranielle, estaria demonstrando sentir muito medo do padrasto. Tinha momentos em que ele era muito frio. Um dia gritou com a menina. Ela estava assustadíssima e olhava para ele com medo, relatou uma testemunha. Os corpos das duas, mãe e filha, foram encontrados na cozinha da casa. Em 2019, Vanderson já havia sido preso por uma tentativa de feminicídio. Ao narrar os fatos em juízo, ele riu e afirmou que não se lembrava do ocorrido, pois havia feito uso de drogas e álcool. O processo se arrasta no Tribunal de Justiça de Goiás, sem sentença decretada. Conta para mim o que aconteceu esse dia em que ele. Eu estava muito bêbado, drogado, não me lembro do que aconteceu, do que eu fiz. Eu estava bêbado. Você lembra ou não lembra disso? Não lembro de nada disso. Vanderson foi apelidado de novo Lázaro, por conta das semelhanças com o caso Lázaro Barbosa, acusado de assassinato e alvo da maior perseguição policial da história de Goiás. Vanderson e Lázaro cometeram crimes na zona rural. Os dois assassinaram famílias com métodos cruéis. Os dois pularam de fazenda em fazenda em busca de comida, água e armas. Ambos trouxeram terror aos moradores das pequenas cidades por onde passaram. Vanderson e Lázaro utilizaram da mata fechada para fugir da polícia. Os criminosos combinam homicídios a sangue frio com crimes sexuais, tentados ou consumados. Mas entre eles há uma diferença fundamental. A motivação. Lázaro, que por semanas foi o homem mais procurado do país, deu início a sua carnificina particular em Ceilândia, no Distrito Federal, no dia 9 de junho. Lá, ele invadiu uma casa e matou o empresário Cláudio Vidal, de 48 anos, e os dois filhos dele, Gustavo Marques, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15. Em seguida, sequestrou a mãe deles, Cleonice Marques, de 43 anos. O corpo de Cleonice foi encontrado três dias depois. O que se sabe é que o serial killer foi contratado para exterminar a família por motivação financeira. Vanderson, por sua vez, parece ter agido por ciúmes. Pelo menos, essa é a principal linha de investigação da polícia civil. Os crimes em série de Vanderson Mota Protássio têm deixado os moradores com medo de um novo ataque, sobretudo na zona rural de Abadiânia, onde o homem ainda é procurado pelas forças de segurança. Vanderson Mota Protássio Vanderson Mota Protássio Vanderson Mota Protássio